Música Essa história contou, irmão, começou porque eu morava no Bico do Urubu e uma senhora lá com 96 anos, naquela época tinha 96 anos, tinha 94, já estava em 96 me convidou para me consertar um tanquinho na casa dela, um tanque de lavar roupa Eu não sou mecânico, mas pela curiosidade, eu fui lá ver se tinha jeito Ao chegar na casa dela, no barraco dela, eu vi que o tanquinho estava num lugarzinho imprensadinho E falei, dona Rosa, eu posso tirar esse tanquinho daqui? Porque ele está imprensado, não tem como eu olhar Ela falou, tem isso, pode tirar, eu tirei o tanquinho, mas tinha que tirar o balde também O balde estava na frente Ao retirar o balde, a tampa do balde caiu E esse balde se encontrava cheio de ossos podres Que ela disse que ia fazer sopa para ela e as bisnetas dela Aí eu falei, não, eu vou jogar isso aqui fora porque você não vai comer os ossos podres Estragado Ela falou, não senhor, porque eu só tenho isso, esses ossos aí, e um punhadinho de farinha, macarrão e batatinha Só isso para fazer para mim e minhas bisnetas Aquele me cortou o coração, me deu um baco tão forte Que eu falei, não, senão não vai comer isso Eu vou jogar fora Aí, joguei lá dentro do mangue E falei, o que você vai fazer agora, irmão? Eu falei, eu vou conseguir fazer uma sopa por vocês Consegui correr atrás de alguma coisa Vou fazer para vocês acharem que era uma sopa Eu vou conseguir fazer essa sopa e conseguir mais Durante a semana, um dia da semana, eu vou ter essa sopa na sua casa E vou aproveitar e fazer para o povo todo carente Aí ela concordou E eu joguei os ossos dentro do mangue Aí eu saí pedindo, cara Ela falou que podia, coisa, eu pedi Saí pedindo ao povo de lá Mas eu saí na porta da casa dela Eu senti um baco tão forte E um desejo tão forte Que eu olhei para o céu e falei, não sei Faça com que eu faça alguma coisa Para ajudar essa senhora e seus bisnetas Me dá uma ideia Já que era para fazer uma sopa Ela falou que era para fazer uma sopa Aí eu dei a ideia de fazer a sopa também Com a ideia de fazer a sopa, não tinha nem a panela Aí eu consegui uma panela emprestada Também não tinha nada para botar na sopa Consegui alguma coisa que venha lá do Estabon Que uma pessoa daqui do Lameirão trazia Na primeira semana eu fiz uma panela só, não deu Mas em primeiro lugar foi ela que foi servida Na outra semana eu ganhei uma panela nova, mais uma panela nova Consegui fazer uma panela e começou a dar para todo mundo Quando eu fui ver eu já estava seguramente com umas 150 pessoas Aí foi crescendo, crescendo, crescendo Eu tive que mudar do bairro E mudei de Capo do Lameirão E aí deu seguimento essas coisas Mas naquele tempo tinha muitas pessoas que ajudavam Não é? E foi na época de política O pessoal aparecia Mas depois que eu mudei de lá Aqui para o bairro As coisas foram difíceis As pessoas já deixaram de ajudar Alguns que ajudavam naquela época começaram Não ajudam mais Eu tenho outras pessoas que vêm ajudar Mas nós estamos precisando de mais ajuda ainda através do sopão Porque as famílias do bairro estão crescendo O bairro está crescendo Tem vezes que eu faço duas panelas daquelas grandes ali E não dá E as pessoas que vêm com o meu sopão que o senhor prepara São pessoas que não tem nada Não tem nada Não tem nada Ele já fica aguardando esse dia Para vir aqui na sexta-feira pegar as vasilhas dele Os baldes de plástico Para levar a sopa para casa E eu fico incomodado com isso Porque a ajuda não é ainda suficiente, sabe como é? É pouca ajuda ainda Nós precisamos de mais ajuda E as pessoas vêm nos ajudar mais, né? Porque... E chega a ficar gente sem o sopão aqui? Rapaz, aconteceu uma vez já Uma família aí veio buscar os baldes e falei Não tem mais Agora nós só pretendemos fazer a partir do mês que vem Agora se vêm mais ajuda Nós precisamos fazer aquelas duas panelas maiores Para que dá para todo mundo Por enquanto dá Mas é muito imprensadinho Hoje quantas pessoas mais ou menos procuram o sopão da alcinha aqui? É... Seguramente... Entre pessoas Mas contando da família Seguramente umas oitenta pessoas Da família Não, oitenta famílias não Uma família Oitenta pessoas Contando as nossas famílias Concluindo oitenta pessoas Tchau 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 Tchau